O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. O documento vai definir as bases do orçamento do próximo ano. Pelo projeto, o valor do salário mínimo em 2023 passará a ser de R$ 1.294. A previsão de crescimento do produto interno bruto PIB é de 2,5%.